Os olhos do desprezo, daquele que se acha superior Não me afetam, foi ser do meu orgulho e do meu valor Lutar é preciso, sobreviver é necessário, quem sabe sou eu Lutar é preciso, sobreviver é necessário, quem sabe sou eu Cada dia uma luta, sem certeza de vitória, não é doar Deste não mais! Cada dia uma luta, sem certeza de vitória, não é doar Deste não mais! Deste não mais! Os mesmos que ignoram São os mesmos que aplaudem ao te ver subir ao palco Os mesmos que ignoram, são os mesmos que aplaudem ao te ver! Outro dia somos é ninguém, das ruas, até o próximo show Outro dia somos é ninguém, das ruas, até o próximo show